Em um discurso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de crimes de guerra pelos ataques. Ele disse que em cinco dias, 56 ataques com mísseis e 113 mísseis de cruzeiro foram lançados na Ucrânia pelas forças russas. Ontem, Zelensky havia dito que as forças russas dispararam brutamente contra Kharkiv. Eu chamo para essa conversa ao vivo, ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, bom dia para você, obrigada por estar com a gente aqui. Ou seja, a gente vê, ao mesmo tempo que existe uma pressão internacional para que haja um fim da barbárie, a Ucrânia denunciando que continua sendo atacada, né? Bom dia. É isso aí, Kelly. Aliás, hoje, Kelly, tem duas batalhas, são três batalhas de desenvolvimento. Uma é a batalha militar. Essa, certamente, está favorecendo a Rússia pela potência militar que ela é. Mas há outras duas batalhas em andamento onde a Rússia não está vencendo. Uma delas é a batalha da aversão. Eu acabei de ver os sites russos aqui, eles estão dizendo o seguinte, eles não atacam civis, eles protegem as áreas civis. Eles só atacam as áreas militares e descendo o pau na imprensa ocidental, dizendo que nós estamos mentindo e que nós estamos dando informações inverídicas para as pessoas que nos acompanham. Essa é a batalha da narrativa à luz. Do outro lado, o que a gente faz? A gente mostra, como você mostrou agora há pouquinho, as imagens do que está acontecendo. Ou seja, nessa guerra de narrativas, a Rússia está perdendo, porque o mundo ocidental está mostrando imagens. E, consequentemente, as pessoas todas podem acompanhar isso. Eles esqueceram que nós estamos vivendo no mundo da comunicação social via internet. Eles esqueceram que as pessoas têm um equipamento no bolso em que elas compartilham. Então, você recebe uma imagem como essa que a Recordinha mostrou agora um pouquinho, do prédio da prefeitura sendo bombardeado. Aliás, ali é a segunda maior cidade da Rússia, tem mais de 1 milhão e 400 sub-habitantes. Isso vai de bolso para bolso, de celular para celular, e as pessoas estão acompanhando. Eles estão perdendo essa batalha. E a outra batalha que eles estão perdendo é a batalha econômica. Haja vista que a União Europeia tem baixado várias sanções econômicas. Uma coisa inédita, a Suíça, que geralmente não se manifesta nem para lá nem para cá, porque, inclusive, ela não faz parte da União Europeia. Ela diz que vai entrar, sim, e vai ajudar com sanções contra a Rússia. Portanto, é o que está em jogo nesse momento, Kelly. A batalha militar, a batalha da aversão e a batalha das sanções de caráter econômico. Olha aí, como é que você vai desmentir uma imagem dessa que nós estamos mostrando aí? Olha aí, é uma edificação civil, que tem nada a ver com militar isso. E, no entanto, os sábios russos continuam falando isso. E eu colocaria a batalha também na comunicação, porque a gente está mostrando tudo ao vivo, em tempo real, checando as informações. Inclusive, o ministro ucraniano continua no seu discurso, a gente está trazendo aqui a fala dele, porque ele comenta o seguinte, que o mundo realmente tem que se unir. Diz o seguinte, nas palavras do ministro ucraniano, nós estamos defendendo o nosso país, o Putin ainda está querendo alcançar o objetivo militar dele. Então, peço mais forças, porque nossas cidades vão continuar sendo bombardeadas. E, por mais que sejam difíceis os bombardeios, nós não podemos perder a fé na nossa vitória. O ucraniano já passou por vários acontecimentos terríveis na história, então nosso caráter não vai quebrar nunca. Tenho certeza que vamos vencer, estamos resistindo, nós estamos resistindo e nós abrimos um segundo fronte diplomático, porque o mundo se uniu. Está pressionando, sim, a Rússia, está impondo sanções pesadas à Rússia. Ontem foi um dia histórico para o nosso país, porque o Zelensky assinou um pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. Vários países da Europa já aprovaram esse pedido, espero que ele realmente seja aprovado. Isso na palavra do ministro ucraniano. E eu jogo a bola para você, Heródoto. Você acha que esse pedido vai ser aprovado, hein? Provavelmente. Não sei se é exatamente nesse momento que é um momento de tensão e geralmente o momento de tensão não é o melhor momento para você decidir coisas. É melhor, né? E com calma. Agora, veja só, nós estamos mostrando essa imagem ao vivo do ministro da Defesa da Ucrânia. Hoje, no Parlamento Europeu, o presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, entrou ao vivo e fez um discurso no Parlamento Europeu, que fica lá em Bruxelas, na Bélgica. Que, aliás, todo mundo ficou de pé e o aplaudiu de pé. Graças às redes sociais, graças à internet, é a primeira vez na história que você vê uma guerra como essa e você não consegue cortar as comunicações. Mostrando cenas como essa que nós estamos mostrando aí. Eu acho que esse foi um erro estratégico que os outros cometeram. Eles esqueceram das redes sociais e de que os dirigentes ucranianos estão falando não só com os seus nacionais, estão falando com o mundo. Porque o mundo inteiro está acompanhando isso aqui via internet. É, e o Dimitro Kuleba, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, frisa a todo momento essa importância de receber apoio de outros países com sanções, inclusive. Então, realmente é um apelo que começou já desde antes da guerra, desde antes de seis dias atrás e hoje sendo muito reforçado. A gente lembra também, já nesse campo da comunicação, que vários veículos de notícias russas também estão sendo bloqueados. Então, assim, a questão do Putin poder divulgar, por exemplo, o YouTube bloqueou canais e agências de notícias ligadas ao governo da Rússia na Europa. Então, esse também, vamos dizer assim, é usando a comunicação para, tipo, não vamos mais divulgar as mensagens russas. Exatamente. E por quê? Porque elas são fake news. Ninguém fala mais de fake news. Elas são fake news. Eu estava olhando aqui agora um pouquinho as notícias dos sites da Rússia. Elas são todas elas fake news. A palavra invasão não é pronunciada em russo. A palavra é, estamos entrando para organizar a Ucrânia e para desmilitarizar e abater o nazismo que tem na Ucrânia. Isso é uma coisa absolutamente verídica. Isso é uma inverdade. Isso é uma fake news. Então, as fake news, que a gente conhece tão bem, agora elas chegam e estão sendo usadas pelo departamento de propaganda da Rússia. Mas o impacto está sendo muito pequeno. A opinião pública mundial toda está acompanhando as imagens, está vendo com seus próprios olhos, está acompanhando direitinho o que cada um fala e tirando suas próprias conclusões. E, aparentemente, me parece que nisso a Rússia não está levando vantagem. Pois é. Ontem, a gente mostrou ao vivo aqui no Mundo Record News o pronunciamento do representante da Rússia na Assembleia Extraordinária da ONU. E ele dizia sobre as fake news que havia, pelo menos o registro, de 1 milhão e 200 fake news contra a Rússia. Ele disse isso. Então, estaria tendo uma inversão sobre o que realmente estaria acontecendo. Fala da questão geográfica da Ucrânia e também a questão das armas. Mas, como você bem disse, as imagens falam por si do que está acontecendo. Então, assim, realmente a imprensa tem esse papel importante na medida que mostra o que acontece, civis sendo realmente atingidos. Mais de 660 mil pessoas já deixaram a Ucrânia. Muitas mulheres saindo com crianças sozinhas. A gente lembra da importância também dos países receberem esses refugiados, como é o caso da Polônia, onde já foram mais de 100 mil pessoas, Heródoto. Exatamente. Essas imagens, inclusive, que nós estamos mostrando, são civis. Isso aí não são militares, não. São civis que estão se oferecendo para defender o seu próprio país e estão sendo adestrados para tentar impedir a massa dos russos. Mas, gostaria de lembrar que aquele comboio de tanques de mais de 30 quilômetros continua vindo em direção de Kiev. É provável que nessas horas a gente lembre um episódio da Segunda Guerra Mundial chamado Dia D. Aconteceu em 6 de junho de 1944. Foi quando a guerra virou contra a Alemanha nazista. E esse agora é o Dia D da defesa da capital Kiev. As esperanças são que voltem russos e ucranianos a uma negociação. Eu li agora há pouco aqui num site russo, dizendo que é provável que amanhã as duas delegações voltem novamente a se encontrar. Seria ótimo, seria muito importante que acontecesse para evitar a morte, inclusive dos dois lados. Pode ser que essa aqui se prossiga amanhã. Mas é bom lembrar o seguinte, a negociação de paz também faz parte de guerra. Como assim? Você, ao invés de acertar a coisa imediatamente, você adia um dia, dois, três, uma semana para deixar o indivíduo mais fraco e depois, na hora de negociar, ele não vai estar em condições de enfrentar o seu rival, seu adversário. Isso é uma tática que também se usa. Agora, seria bom, seria desejado que eles voltassem aí à mesa de negociação para impedir que mais mortes acontecessem, inclusive, como disse o próprio ministro da Ucrânia, com crianças que foram mortas porque as escolas também foram atingidas. Sim, imagens impactantes a gente está mostrando agora, realmente da dimensão dessa tragédia. A gente não imaginava mostrar esse tipo de imagem agora, em 2022. E olha, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia continua discursando, Heródoto, gostaria de compartilhar com você e com quem está ligado aqui na Record News. Ele diz o seguinte, que hoje o discurso do presidente Zelensky no parlamento europeu fez toda a diferença porque a Ucrânia abriu a porta para o mundo, para a segurança e nosso bem-estar. Ele frisa que o apoio militar é prioridade absoluta para a nossa diplomacia, para a defesa da Ucrânia e continuamos a receber ajudas de nossos parceiros. Já recebemos lança-granadas, sistemas contra tanques, contra-mísseis, antimísseis aéreos, fuzis, tudo isso para fortalecer a nossa defesa. Como você bem lembrou, Heródoto, a Rússia continua avançando com as tropas, inclusive para Kiev. E aí, como é que fica essa situação? Porque o Putin também ameaçou todo mundo que ajudaram a Ucrânia. Exatamente. E o que é, é bom que as pessoas entendam o seguinte, os russos não admitem que estão invadindo a Ucrânia. Eles não admitem. Eles dizem que eles não estão invadindo a Ucrânia. Que eles estão apenas atacando objetivos militares da Ucrânia, só. Que eles não vão ocupar a Ucrânia. Que a Ucrânia não vai ser anexada à Rússia. Eles estão repetindo isso exaustivamente. Porque uma das impressões que se tem é de que eles vão ocupar. Eles não vão fazer isso. Por que razão? Eles vão derrubar o governo democrático, que está lá, foi eleito pelo povo. Aí coloca lá um dirigente títere, alguém pró-Rússia. E a Ucrânia passa, entre aspas, a viver novamente sua vida. Mas agora agregada ao novo Império Russo. E sob as ordens do novo Kizar. O Kizar do século XXI. Putin I. Pois é, pois é. E a gente, gostaria de repercutir com você também, porque quando a gente fala de uma guerra, e às vezes o brasileiro está lá longe de mim, mas a gente tem frisado também que é um efeito mundial. O país, aqui o Brasil, ele não tem adotado a palavra neutralidade, porque neutralidade você quer dizer, muitas vezes, que você não tem, não se importa, vamos dizer assim, com o que acontece com nenhum dos dois lados, mas sim uma imparcialidade. O Brasil tem adotado essa palavra, imparcialidade. Significa o seguinte, você vai ser imparcial, mas não significa que você não possa criticar ações que aconteçam de um dos dois lados. O fato é que nós sabemos que o Brasil precisa muito dos fertilizantes da Rússia, mas também na Ucrânia, já que essa época de plantio de cereais, por exemplo, agora em março, também grande produtor de milho e de trigo. A gente sabe que se a plantação for comprometida, o nosso pãozinho aqui, inclusive o presidente Jair Bolsonaro já falou isso, pode aumentar sim, sem contar a questão do milho, que pela falta do milho da Ucrânia pode aumentar ainda mais o preço. Ou seja, existe todo um reflexo, inclusive, para a gente aqui do Brasil, né, Herólogo? Sem dúvida. Aliás, o reflexo é mundial. O mundo inteiro está sofrendo consequências. Vamos não esquecer que a inflação que está na Europa é uma inflação global. Todos os países do mundo estão sofrendo com inflação. A Europa é a maior dos 40 anos, os Estados Unidos é a maior dos 30 anos. Nós estamos com a inflação no Brasil aqui, o ano passado foi de 10,12%. Ela é global. Os preços estão subindo. Hoje pela manhã, de novo, o petróleo subiu no mercado mundial. Então, como é que isso vai impactar a gente? É verdade que o dólar ficou mais barato aqui no Brasil. Hoje ele deve estar por volta de 5,10, 5,11. É um pouco mais barato. Mas, em compensação, o barulho do petróleo subiu de novo por causa dessa tensão e por causa da guerra. E, consequentemente, não está havendo uma alta de preços e produtos no mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo com a inflação. Mas ninguém está sofrendo mais do que o povo rosto, por incrível que pareça. Por que razão? Porque o rublo simplesmente subiu do mapa. Para você comprar um dólar antes dessa guerra, dessa invasão, você precisava de 37 rublos para comprar um dólar. Hoje você precisa de mais de 100 rublos para comprar um dólar. Às vezes cai para 99, depois cai para 103. As pessoas da Rússia estão formando filas e filas e filas na frente de caixa eletrônico. E as pessoas estão tirando o que elas podem tirar do banco. Quem tem dólar está tirando, quem tem euro está tirando, quem tem livro está tirando, para guardar em casa. Eu vi vários depoimentos. Pessoal, o seguinte, é mais seguro colocar essa grana debaixo do colchão ou debaixo do travesseiro do que deixar na mão do banco russo. Porque vem mais sanções de ordem econômica e de ordem financeira. Então, diante disso, os russos perderam muito. E é bom lembrar que a situação está tão crítica na área econômica e na área financeira da Rússia, que hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores de Moscou não abriu. E é feriado de carnaval lá. Não é que o pessoal foi dançar, saiu na escola de semana ou não. Fechou porque a Bolsa está à beira de uma bancarrota. Então, o mundo todo está sofrendo tal, o Brasil vai sofrer tal, os preços estão aumentando tão. Mas o impacto maior, indiscutivelmente, vai ser em cima da economia da Rússia e do seu povo.